Esse modelo, o clube de empresa, perdeu do Peru. Perdeu de onde? Perdeu de onde? Foi onde? Perdeu de onde? Perdeu, está bem. Meia-noite. Quanto foi? 1 a 0 pro Peru. Sério? Vingaram a... Pô, a seleção é uma merda, né? Não tem mais emoção, né, seleção brasileira. Você não tem um cara pra ver. Na Copa América teve. Maracana lotado, o Brasil jogava aqui os estados lotados. Depende de onde joga. Tite cai? Não. Com a derrota? Não. Parece que a gente tem que fazer uma campanha pro Tite cair. Imagina, não tem quem colocar. Isso aqui é o seu Paoli. Isso aqui é o seu Paoli, né? Não, qualquer um. Não tem quem colocar. Não, acho que perdeu tem que sair. Basta. O jogo sai. Não vai, vai embora. Eliminatório. Se você pegar o Tite, você pega o Tite lá, ele tem 80 jogos da seleção. Perdeu, um sai. Não. Tem o Tite aí, amor. O que é, né? Emílio, tem o Tite aí, ó. Tem o Tite aí. Não, mais ou menos. Responde, barulho. Ao que você atribui esse declínio aí do prestígio da seleção brasileira com o tempo recente, né? Mas que perdeu aquela identidade com o povo. Aparece um moleque de 16 anos, 17 anos, craque. A gente não vê. Vai embora. Aí o cara fica aqui, faz meia dúzia de gol, vai embora. A CBF não faz nada pra aproximar a seleção do torcedor. Muito pelo contrário. Virou uma coisa fria, distante. Se você, hoje, por exemplo, se você abre o programa amanhã falando de seleção brasileira, a audiência despenca. Sério? Despenca? Despenca. Qual o time que dá mais audiência? Cara, olha, hoje é Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Isso. São os que carregam, que carregam. Agora, a seleção, ninguém quer saber. E ainda tem o fato pior, Emílio. Os caras torcem contra a seleção. Antigamente era só o desprezo. A imprensa, né? Não. O torcedor. Não, torcedor não. Brasil e Argentina. Ô? Brasil e Argentina. Brasil e Argentina. Os caras torceram pra Argentina. Não, quem torce contra...